É, a informação não para, a notícia não para, a Prefeitura de Caraúbas decretou estado de calamidade pública por conta de estragos causados pela chuva no fim de semana. Mais detalhes agora ao vivo, não é isso? É? Já posso falar? É, Vanessa, Vanessa Florença ao vivo, agora eu vou conversar com ela. Essa informação que vem de Caraúbas, me conta tudo, Vanessa. Boa tarde! Oi, Mário, César, boa tarde para você, para todos que acompanham o Patrulha. Olha, a situação realmente está muito delicada lá em Caraúbas, no município de Caraúbas, que fica a cerca de 300 quilômetros aqui de Natal. Por lá, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública por causa das chuvas que ocorreram no último final de semana. Segundo informações da Prefeitura, mais de 120 milímetros de água por lá, que acabou destruindo casas, ruas, pessoas ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas. Inclusive, um trecho da RN117, estrada, que dá acesso ao município, acabou se rompendo por causa da força da água, do impacto da água ali naquela região. Inclusive, equipe da Defesa Civil, uma equipe da Defesa Civil esteve lá na cidade ontem para avaliar todos os estragos, para orientar principalmente a população que está muito assustada lá, orientar e recomendar a retirada de algumas pessoas que insistem ainda em ficar dentro de casa com tudo isso, por causa das fortes chuvas. E outro detalhe é que a previsão, segundo a Emparnia, é de mais chuvas. Pelo menos nessa terça-feira deve chover mais 50 milímetros em 76 cidades do Rio Grande do Norte. Entre elas está a Icaraúbas, ou seja, a cidade vai ficar ainda em alerta por lá. Pessoas desabrigadas, o caos foi muito grande na cidade, que decretou a estado de emergência, de calamidade. Por isso, espera que os recursos cheguem o mais rápido possível para tentar organizar toda essa cidade. E de acordo aí, a Defesa Civil também está em alerta, não só lá em Caraúbas, mas em outras regiões também. A Defesa Civil está na cidade de Apodi, por causa da sangria lá do açude, e também em pendências. Lá, um trecho da estrada que liga as cidades ao município da região da Costa Branca se rompeu aí, por causa, devido à cheia do rio Piranhas Açú. Ou seja, o interior do estado, a gente fala tanto da importância da chuva, principalmente para o interior. A gente sabe que os agricultores vivem muito, sobrevivem com essas chuvas, mas, às vezes, por falta de estrutura, acaba prejudicando muitas famílias. Então, essas são as informações. Volto com você, Mário, aí no estudo.